Olá, lalá, 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 pequens, querem ouvir a história? Faz tempo que eu não conto história pra vocês, hoje vou contar da Rosinha e o poder do camafão. Rosinha ao nascer, ganhou de seu avô um mago poderoso, um camafeu Com uma corrente para protegê-la No aniversário de cinco anos, seu avô disse Minha neta, esta joia foi tudo o que eu pude lhe ofertar Dentro dela existe muita magia, vou lhe ensinar a manejá-la Quando estiver em perigo, esfregue sua mãozinha e uma magia acontece Dentro dela tem um gizzo, um urso de asas que voa e te levará aonde desejar Deves cuidar bem dele, ele gosta de águas bem gelatinhas Não deixe ninguém descobrir este segredo O tempo passou, a menina cresceu, seu avô tinha sumido Ninguém sabia para onde Tudo era tão difícil Rosinha teve que ir morar com sua mãe Que era madrasta mesmo, não era mãe de verdade A condessa Valquíria, uma mulher muito rica e invejosa Ao ver aquela joia no pescoço da moça, despertou sua cobiça Comentou com seu amigo Tomás, um mago muito poderoso Que usou seus dons para praticar o mal Logo se identificou com o poder da joia Pensou, com o poder da joia ficaria indestrutível Conquistaria tudo o que quisesse Seu olhar faz caro de tanta cobiça Sua ganância pagou mais alto Queria porque queria aquele camafeu A condessa fez uma proposta para Rosinha em ouro Quarenta moedas Ela disse, não, isto não está à venda Pois é a única lembrança que tenho do meu avô A madrasta começou a ameaçar a moça Dizendo, o mago Tomás quer esta joia Você vai ter que vender Senão ele vai prejudicar seu pai E se você não der Ele vai tomar de qualquer custo Com tanta pressão Rosinha esfregou seu camaceu Disse Gizo E Gizo apareceu Ela disse Eles querem tomar você Temos que ir embora deste lugar Pois Há inocentes, correntes Perigosos O urso a colocou nas suas costas E voou pelo céu Adentro Jesus disse Rosinha, você tem que Ver, usar os poderes Inclusive sobre as águas Ordene e elas te obedecem Essa história continua Já já eu volto Tchau 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 Tchau